Em 16 de outubro de 1986, foi criado por um conjunto de empresas do setor, o Centro da Memória da Eletricidade no Brasil. Memória da Eletricidade. A Memória da Eletricidade tem como objetivo promover a preservação e o estudo da história e do patrimônio do setor de energia elétrica. A Memória da Eletricidade representa um espaço de integração entre as empresas do setor e amplia as relações com as comunidades científica, acadêmica, cultural e o grande público. A Memória da Eletricidade, reconhecida como de utilidade pública pelo Estado do Rio de Janeiro e como entidade cultural pela Lei Sarney, busca ampliar cada vez mais sua atuação, estreitando seus vínculos com as empresas do setor elétrico e com a sociedade brasileira, iluminando desta forma um capítulo relevante da história do desenvolvimento do país. Legenda Adriana Zanotto